Em Rondônia, os condutores de veículos podiam parcelar multas em até 10 vezes. Mas em novembro de 2016, a prática foi proibida pelo CONTRAN. A justificativa é que muitos proprietários faziam este tipo de parcelamento apenas para regularizar o veículo, obter o licenciamento ou a possibilidade de transferência. E depois, não pagavam o restante das parcelas. Mas essa semana, o próprio CONTRAN deu uma nova saída. Será possível o pagamento de multas de trânsito com cartões de crédito, o que possibilita o parcelamento. Porém, esse acerto é com a operadora de crédito. Se uma multa custa R$ 123, o DETRAN deverá receber, através da operadora de cartão de crédito, R$ 123. As despesas administrativas e custos decorrentes do cartão serão debitadas para o titular do cartão. A resolução já está em vigor, mas cada órgão de trânsito ainda precisa habilitar as operadoras de cartões para oferecer o serviço, que não é obrigatório. Ainda não há previsão de quando a operação estará disponível. Cada DETRAN deverá licitar ou fazer chamamento público, habilitar as empresas interessadas. Não poderá haver restrição de bandeiras. Todas estarão aptas, cumprindo as exigências do chamamento ou da licitação, todas estarão aptas a receber e participar regularmente do certame. Como o parcelamento será totalmente entre a operadora do cartão e o proprietário, o órgão de trânsito continua recebendo o valor à vista e a regularização do veículo será imediata. Ou seja, não precisa esperar até a última parcela.